Como você reage quando seus desejos não são satisfeitos? Você consegue reagir de forma madura diante das frustrações? No capítulo 42 do livro de Jeremias, os líderes do restante do povo que sobrou em Jerusalém se achegaram ao profeta afirmando que precisavam conhecer a vontade de Deus para seu futuro. Jeremias então apresentou diante de Deus o pedido do povo e depois de dez dias ele recebeu a resposta. Porém o texto revela que antes da oração o povo já tinha um desejo acariciado no coração. Eles queriam se aliar ao Egito para derrotar em Babilônia. Porém a Bíblia revela que a vontade de Deus era contrária ao que os líderes queriam. Contrariando a expectativa do povo, Deus pediu que eles ficassem em Jerusalém, não fossem para o Egito e que aguardassem a proteção de Babilônia. Esta resposta era muito distante da que eles queriam. Então a história mostra uma grande incoerência, pois os líderes rejeitaram a resposta à oração, pois ela não se enquadrava na expectativa alimentada em seus corações. Por isso a partir do verso 20, Jeremias relata. Por que vós, à custa da vossa vida, a vós mesmo vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo assim e o faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Sabe, este texto de Jeremias revela que o mais difícil na vida não é saber a vontade de Deus, mas sim obedecê-la quando ela contraria nossa vontade. Por isso que uma das posições mais famosas da oração é a joelhada. Ela mostra que o adorador se curva diante de Deus em posição de servo. Então, orar é submeter minha vontade à vontade soberana do meu Senhor. Se o que eu quero é o que Ele quer, eu preciso curvar meus desejos aos desejos dEle. Afinal, se invertermos a ordem e exigirmos que Deus se submeta à nossa vontade, Ele se torna nosso servo e nós nos comportamos como alguém que quer tomar o lugar de Deus. Amém.